Fala galera do meu canal, Edson do Eldorado Galera tudo bem com vocês? Eu estou bem E eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Então galera, no vídeo de hoje Vou trazer mais uma dica para vocês aí sobre Como lavar o radiador do carro Ou seja, dá uma melhorada, né? Falo lavar, mas dá uma melhorada Porque na verdade, para a gente lavar o radiador Nós teremos que tirar todo ele fora Todo aquele processo, tirar as borrachas e tal Mas já peço se você gostar desse tipo de conteúdo Desse tipo de conteúdo quebra galho Que isso aqui eu estou quebrando um galho Quero que você se inscreva no canal Te peço, por favor, por gentileza Se inscreva no canal Se você não for inscrito Fique à vontade Deixe sua inscrição Você que já é inscrito Muito obrigado aí pela sua inscrição Tá bom? Quero mandar um forte abraço aí Para todos os meus inscritos Sem exceção Quero mandar um abraço aí Para todo o Brasil Tá bom? Amo vocês de coração Sou grato a vocês a cada dia Pela inscrição de vocês Tá bom? Quero mandar um forte abraço aí Para toda a federação russa Que tem aí nos acompanhado aí Tem aparecido nas estatísticas aí Forte abraço aí para Moscou Para Sebastopol Um abraço aí para a Crimeia Para as quatro regiões aí Né? Dombás Luhansk Donetsk Zaporiz Quero mandar um abraço aí Para todos vocês aí Que vocês possam Ser firme aí Na luta aí Valeu? Toda a Europa Também um forte abraço Todo o Oriente Tá? América Latina Caribe Tá bom? Oceania E a gente vai de dica aí Valeu? Um grande abraço A todos vocês aí Todos vocês que sintonizam no canal Então galera É muito simples Você vai vir aqui Destapar É óbvio né? Desde que o carro esteja Com a temperatura ambiente Né? Eu cheguei Tem umas duas horas Tem uma hora e meia Mais ou menos Já está bem Bem frio Já bem Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa mangueirinha aqui Aqui encaixa aqui em cima Aqui tá? Para trazer o retorno Lá do Do sistema Né? Do motor Né? De resfriamento do motor Ela vem A água vai por baixo Né? E ela volta por essa mangueirinha Entrando aqui dentro novamente Né? A mangueirinha de retorno Você vai tirar ela Você vai conectar em outra mangueira Para jogar lá fora Ou se você não tiver outra mangueira Você pode deixar cair no chão Tudo bem E aí você vai ligar o carro E o carro vai começar Movimentar a água Tá? E a água vai saindo A água que ia entrar para cá A água suja Ela vai sair para a mangueira Para fora E você vai só completando aqui Então essa água Ela vai toda se renovar Tá bom? Em vez de você fazer Todo aquele processo De arrancar as borrachas fora Você vai fazer isso aqui Que vai limpar da mesma forma Tá bom? Exento isso aqui Isso aqui para você limpar o reservatório Você vai ter que tirar Um parafusinho que tem aqui Né? Acho que é Parafusinho 13 Que tem aqui Esse parafusinho 13 aqui E você vai desencaixar Encaixar Nessas duas Nesses dois encaixes Aqui ó Aí você vai tirar ele fora E você vai fazer a lavagem Tá bom? Esse carrinho aqui é um Sienna Um Sienna 2004 Motor Fire E é isso aí E a gente vai Vamos de dica aí hoje Valeu? Quero que você Preste bem atenção aí Para que você possa fazer No seu carro também Você vai fazer uma limpeza De radiador O cara vai te cobrar 250 reais 300 reais Quer dizer Esse valor aí Você economiza Para caramba Valeu? Então vamos Vamos que vamos Vou ligar aqui o carro Não ignore o barulho Porque carro velho Sabe como é que é Né? Carro velho de pedreiro Né? De construtor Sabe como é que é A barulheira só Nem todo construtor Tem um carro com barulheira Né irmão? Vamos combinar Né? Não vamos generalizar não Né? Mas É Meu carro ainda É Falta trocar Né? A descarga E está com o barulho Meio Meio alto Valeu Vamos acompanhando aí Espero que vocês Estejam gostando Do conteúdo E a gente vai Numa boa aí Aprendendo um com o outro Então galera Já ligado Já liguei aqui O O A borracha aqui Então galera Já liguei o carro Agora toda a água Está caindo Eu estou Eu estou Completando Eu estou Completando aqui Com água Filtrada E ali Não sei se dá Para você perceber A água Está caindo Lá embaixo Vou tentar Mostrar a vocês Aqui Então ali Toda a água Aqui está caindo O respiro Da mangueira O retorno Está caindo Lá embaixo Eu botei Porque não deu Não deu certo Com a mangueira Aí o que eu estou fazendo Estou completando Galera E a água Está saindo Amarelona Entendeu Você vai Completando Aqui com água Aqui com água Filtrada Ou água mineral Não pode ser Água de torneira Não Entendeu Toda água Vai sair De lá Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do breve conteúdo Está bom Espero que vocês tenham gostado Do breve conteúdo Não se esqueça De fazer Esse processo Que com certeza Vai dar certo Então galera Já resolvido Aquela água Preitona Que estava Está cheio Bem limpinho E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do breve conteúdo Está bom É um conteúdo Que ajuda todo mundo Porque Nem sempre A gente está podendo Fazer uma limpeza De radiador E assim Pelo menos Aquela água Amarela Ela sai toda Tá Aí se você quiser Adicionar Um aditivo Alguma coisa Que ele Que ele aditivo Coloca na água Aí você vai Coloca Está vendo Aquela impureza Amarela Salto Salto E a água Está clarinha Vou botar Para vocês Vocês podem ver O reflexo Da minha mão Lá embaixo Entendeu Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Está bom Esse é o meu Poçantinho De trabalhar E A gente vai Que vai aí Aprendendo com o outro Está bom Desculpa aí Qualquer coisa Que eu não sou Mecânico Eu não sou Nenhum Nenhum Astro Da mecânica Mas a gente Faz aquilo Que a gente pode E com certeza Quando ajuda Um Ajuda todo mundo Muito obrigado Pela atenção De vocês Que esse vídeo Possa chegar O mundo inteiro Está bom Um grande abraço Como já falei Para Os sete continentes Valeu Vamos que vamos Agora galera É só tapar Aqui Só botar a tampinha Aqui Que já Está completado E pronto Valeu Grande abraço A todos E até a próxima Valeu